Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! a Deus e as regras Aleluia Glória a Deus e o glória a Deus e a glória ao seu sangue Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus amovar adorar glória a Deus Deus grande etes poderoso Cada vez que o Senhor vai ao Senhor, você se enche Com oração, você se enche com o poder Glória a Deus, porque Deus é grande e é fiel Glória a Jesus Isso que eu lembro, porque da lei Glória a Deus Só uma irmã em volta, você não avisou Você manda a igreja para os seus, de repente E manda a igreja para a igreja Mas eu creio que O próximo ano, que Deus vai ter para o Senhor, você vai avisar Glória a Deus Santo, Santo é o Senhor Glória a Jesus E saliu o nosso amado Espírito Ciso, glória a Deus E bem-vindo com Jesus, sua esposa Lourdes, está ali Fica a vontade, glória a Deus E Deus ele é maravilhoso Deus é fiel Amanhã É o último dia amanhã, não é esse ano Último dia Deus já preparou a tua bênção e a tua vitória Glória a Deus Deus é fiel, glória a Deus Tem só um dia Mas eu creio Mas eu creio, mas eu creio que a Deus me se encontra aqui Amém E Deus ele se deu, poder também sair Amém Deus é fiel Deus é fiel Amém